Música Bom gente, comecei esse vídeo de um jeito um pouquinho diferente O que aconteceu foi que eu perdi os vídeos da segunda-feira, do primeiro dia de aula Eu tô com um problema muito sério de memória, de passar os vídeos e tudo mais Até vou comentar sobre isso, comentei durante a semana isso no vídeo Então hoje eu vou falar pra vocês que eu perdi o vídeo do primeiro dia de aula Mas o que eu tive de aula, né? Eu tive cardio, que foi maravilhoso E que eu percebi que eu vou ter que revisar muitas coisas Foi isso que eu comentei com vocês, que eu vou ter que dar uma revisada em fisiologia e tudo mais E depois da tarde eu tive aula de ginecologia e obstetrícia Que eu também percebi que eu vou ter que revisar muito a fisiologia Que eu vou precisar muito disso Então, só dando esse resuminho pra vocês E agora vamos partir para os vídeos que eu tenho e que eu consegui gravar E é isso Já estamos terminando a terça, né, Guta? Já Já teve aula de dermato, de toxicologia e de cirurgia digestiva Todas as aulas foram boas, né? Gutinha, a gente tá gostando bastante até o momento Até agora, esses dois dias de semestre Estão sendo, assim, com os professores bons e tal Agora a gente tá indo pra casa Que a gente tem, tipo, uns 40 minutos até a hora da tutoria E a tutoria de Uro, que era o que eu tava estudando ontem A gente é egoísta E o trânsito tá horrível e as pessoas são muito egoístas São Aham Bem a vez pras pessoas no trânsito Ser humano bom E... Até o momento é isso, né, Maria Augusta? É isso That's it Eu tô muito perigosa Dá pra ver da minha cara Gente, são... Não é nem sete da noite ainda Eu já tô em casa E eu tô, tipo Sabe, assim, tipo Eu não tenho realmente alguma coisa pra fazer E eu queria ir treinar E não posso treinar por causa do exame Da alergia nas costas Porque não pode soar Não pode molhar e tal E tá coçando Então eu tô, tipo, mega agoniada E eu tô, tipo, aqui no quarto dos meus pais Assim, tipo, nossa Eu tenho tempo livre E eu não posso ir treinar E eu tô, tipo Pra uma pessoa ansiosa Que usa o exercício Como uma maneira De, tipo Liberar um pouco dessa ansiedade É muito complexo Ficar sem treinar Mas tudo bem Vou ver se eu assisto um pouquinho de Grace E a novela nova Eu acho que vai ser muito engraçado essa novela nova Eu falo muita coisa aleatória aqui pra vocês, né Mas tudo bem Ah, e depois eu quero mostrar Os meus resuminhos Pra vocês Que eu fiz hoje nas aulas Porque eu fiquei muito feliz Oi, gente Os meus resuminhos que eu falei Que eu queria mostrar É, eu coloquei Word agora no meu computador Então voltamos com os resumos mega bonitos E uma coisa que eu tô amando Que eu tô, sério Tô gostando muito É que, tipo, eu tiro a foto Por exemplo Aqui é uma foto da aula Tipo, eu tirei foto do Tayo X da aula E enviei pelo AirDrop Pro computador E já coloquei direto Tipo, eu tiro a foto Já envio na hora E fica muito fácil Eu tô amando isso Porque antes eu deixava Pra pôr as fotos depois E tal Ó, por exemplo Isso aqui é foto da aula Isso aqui também Então fica muito fácil Muito, muito fácil E eu tô amando É, sem contar que fica Tipo, muito, muito bonito, né Tipo, muito bonito Ó, gente Esse teste aqui Que eu tô fazendo De alergia nas minhas costas Ó, que é o Pet Test Que é um teste de contato Pra dermatite Vou mostrar uma foto Do Google Pra vocês verem Como tá as minhas costas Mais ou menos Ó, nesse momento As minhas costas Estão mais ou menos assim Amanhã eu vou lá Provavelmente ela vai tirar Essa parte Vai fazer umas guias Que talvez seja algo assim Ó Eu não sei ainda Eu vou descobrir Mas no momento Tá mais ou menos assim As minhas costas Tem, acho que, quatro Também desses E todos tem alguma coisinha Cada bolinha dessa Tem uma substância dentro E daí Pra testar Se tem alergia E tem uma Que tá coçando Bastante Tô ansiosa Pra descobrir o que que é Tô em casa Esperando dar o horário Da tutoria Não filmei de manhã Porque foi tipo Mega e por ultra Power corrido Tipo, eu tive aula Aí eu saí correndo Levar uma pia A pia do meu banheiro Pra furar E aí fui na psicóloga Eu tenho inclusive Vou fazer um vídeo Sobre isso Que vocês me pedem muito E aí fui ver O negócio Fui na médica Da alergia Eu tenho que voltar Lá sexta De novo agora E agora Eu tô em casa Esperando o horário Da tutoria Vai ser no hospital Espero que seja muito legal Vai ser não tem Então eu acho Que vai ser muito legal Tô bem Tipo Animada Então vamos ver Qual vai ser E aí Guta Estamos saindo da tutoria agora São gelequinho ainda Bem bonitas De cachecol e gelequinho E tá muito frio E foi muito legal A gente foi na UTI Foi muito, 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 muito legal Bom Cheguei da tutoria E treinei Rapidinho Não treinei muito pesado Porque não posso falar Por causa do negócio das costas Que eu falei pra vocês E agora eu vou tomar um banho Mas cara Eu preciso compartilhar Tipo eu tô desde Eu gravei sábado Eu tava com os vídeos atrasados Realmente Eu não tava postando Mas eu gravei sábado Pra postar domingo E eu não consegui editar Até agora Tipo Não porque eu não tive tempo Porque vocês viram Que eu tô tendo bastante tempo Essa semana Mas porque a minha internet Não tá cooperando Primeiro eu não conseguia Passar os vídeos Pro meu computador Eu fiquei uns 3 dias Nessa história Agora eu não tô conseguindo Baixar eles pro meu computador Tipo Era pra eu postar o vídeo agora E agora que terminou de baixar Então eu vou editar ele agora Tipo depois que eu tomar banho Então tipo Eu tô Tô assim sabe Tipo a vida não tá cooperando Comigo nos meus vídeos Mandem energias positivas aí Pra eu conseguir Baixar esses vídeos mais rápido Pra internet Cooperar Pra eu postar mais 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 vídeos Pra vocês E cara Eu amo gravar vlog Eu tava com muita saudade Eu tava com muita 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 saudade Tchau 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 Nossa, gente, uma e meia da tarde, agora que eu cheguei em casa pra almoçar, fui na alergista, acabei indo depois da aula, a gente combinou e demorei muito lá, fiz todos os testes que faltavam, tô aqui com os livrinhos, minha bolsa, indo pra casa, porque às três horas eu tenho espanhol. Bom, gente, depois do espanhol eu tenho academia e depois meus amigas vêm aqui pra maquiar elas, e minhas amigas são a Guta e a Carol, mas enfim, eu vou maquiar as duas, a gente tem uma formatura, a formatura do namorado da Guta hoje, e a gente vai lá pra formatura dele, e eu quero dar um recado pra vocês, pra vocês ficarem ligadinhos lá no meu Insta, que vai ter novidade com a Metcel, com a Metcel da Univille lá, tudo bonitinho, então fiquem ligados no Insta que vai ter novidade com eles, assim, minha dica, vão lá no meu Insta, já fiquem ligados, tá? Ó, gente, aquele teste que eu mostrei pra vocês agora, que tava ali no meu braço também, um teste de alergia, eu mostrei o das costas, que é o PET, né, e esse aqui é o PRIC teste, que é um teste de... em vivo, né, que tá falando aqui, detectar os alérgenos, que o indivíduo é sensível. Bem, ó, se vocês pesquisarem, aqui tem bastante informaçõezinhas, eu gosto de olhar as imagens, eu acho que as imagens são sempre legais, olha só, olha isso, gente! Enfim, ó, eu acho bem legal olhar as imagens, mas enfim, eu tô fazendo esses testes, né, porque eu tenho muita alergia e algumas coisas a gente descobriu que não é uma resposta imunológica, é uma resposta irritativa, então isso já facilita bastante e é legal. Só queria falar sobre isso pra vocês porque aí eu mostrei, né, então é bom já falar alguma coisa. Gente, olha esse moço! Olha as costas desse moço, tadinho! Eita! Bom, o vídeo de hoje, esse vlog dessa semana foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vi que ficou meio cortadinho ali, então depois que eu cheguei da alergista, eu tinha aula de espanhol, depois eu tinha academia e depois eu fui maquiar minhas amigas e a gente foi pra uma formatura. Então só pra encerrar aí o vídeo, que tem gente que diz que eu sumo do nada, então já tô avisando, o vídeo tá acabando. É isso, se liguem que essa semana tem mais vídeos novos, tá? E um beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí